Música 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 O que é isso? O que é isso? Que a gente possa hoje se entregar dentro de campo aí, hoje eu acho que acredito que é o último jogo do nosso parceiro aí, né, que tá indo pra um sonho, né, de criança aí, jogar uma Série A, né, a gente sabe que você tem que ter tal capacidade, né, que hoje você possa se entregar aí, beleza? Vamos tá correndo por você e torcendo por você também, beleza? Então vamos ser dedicados, todo mundo aí hoje aí, que a gente possa fazer um grande jogo, casa vai tá cheia, vai chegar mais gente, que a gente possa fazer uma boa partida. Mago, valeu Mago, tá aí de volta também, irmão, tamo junto, tá? Todo mundo abraçado, todo mundo abraçado, de vez que a gente tá aqui a gente vai terminar também, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música Entregando a plaga, a homenagem a todos os serviços, a história, a vida do baio de Doutor José Wilson Música O lugar melhor, fazer o seu melhor, acordar todo dia, ficar longe de casa, longe da família às vezes, longe do pai, da mãe, até mesmo às vezes longe de esposa Então cara, hoje é um jogo importante, se não talvez o mais importante até aqui Porque a gente está pegando uma equipe que é uma das melhores equipes da competição, do campeonato Então a gente mostrar a força que a gente tem hoje aqui, isso daqui vai dar uma separação Que vai deixar a gente ter uma gordura a mais, pra gente ficar brigando em cima Então vamos encarar isso aqui mais como a primeira final nossa, vamos colocar como uma primeira final E como eu falei aqui de propósito também, como cada um aqui eu creio que tem Por que você está aqui, por quem você está aqui Cara, colocar hoje talvez nem todos saibam, acho que alguns só sabem da situação que o Gustavo está passando Com a mãe dele Então, pronto, todo mundo sabe Conversando com o irmão dele aqui, eles falaram que a respeito da situação dela está bem difícil Ela como abecedista, ele não está aqui agora no momento, mas eu creio que vai estar aqui na hora do jogo Falei pra ele, cara, nem vai hoje lá Ele falou, não Alan, eu vou, eu vou estar lá e tal Eu falei, cara, você que sabe, decide, você decide Mas por que eu estou falando isso daqui hoje? Porque cara, isso daqui move muita coisa Muita coisa, o cara está com a mãe dele no hospital lutando pela vida e a morte E ele está aqui hoje Por nós, por ele também, porque é a profissão dele Mas ele está colocando o ABC aqui também Na frente igual a mãe dele ali, cara A situação da mãe dele Ela está lutando pela vida Aqui de repente se a gente conseguir a vitória hoje eu posso falar aqui Vamos dar a vitória pra ela Só que hoje eu tenho certeza que o mais que ela queria aqui era a saúde dela Era a saúde dela E a própria palavra de Deus fala da gente se alegrar com os que nos alegam Com quem está alegre e chorar também com os que choram E hoje ele tem chorado, cara E talvez a gente pode amenizar um pouquinho hoje isso daqui Dando o nosso máximo, trazendo a vitória, conquistando os três pontos Pra ela também lá Porque eles estão sofrendo, cara, lá no hospital Então vamos sentir isso daqui hoje e unido aqui, ó E unido aqui, porque no final a gente vai se alegrar Vamos, vamos Vamos, vamos Amém. Amém. Bola tá valendo, começa o jogo pra você que tá ligado no Dazon, ABC e Mirassol. É o destaque nesta tarde de domingo. Uma pela esquerda, coloca na frente, a pé esquerda, o bola pra área, cruzamento, Rodrigo San coloca pra fora. Subiu, foi bem, foi mole o Rodrigo San, desce a equipe da ABC, Kelvin, dominou pra esquerda, bateu pro gol, espalma a Darlene. Desce de novo no replay, o Enam falou, vai Kelvin, faz o gol da despedida, ele bateu pro gol, bela defesa, chega mais uma vez o ABC, Natália. Mais uma vez na pressão, saída de bola errada da equipe do Mirassol e aí a gente vê que o Enam não teve a menor vontade de ser fominha. Tocou pro cara que tava vindo, o cara que talvez faça, como a gente já disse, o seu último jogo, né, tem que se apresentar ao Atlético Goianiense. A torcida pelo ABC, lançamento na direita, belo lance, Gustavo França, pé direito, cruzamento, rasteiro, por baixo. Gustavo França, pé direito, a bola passou pela barreira, na trave, defesa do Darlene, ela explode no travessão. Boa chegada da equipe do ABC, Gustavo França, desvio de cabeça, a bola vai sobrando, sai bem, o goleiro faz. Recebe aqui na ponta, levanta a cabeça, busca a tabela, Enam, se livrou da marcação, dentro da área, tenta o chute pro gol, o Fabio Leio, pega mais uma, Darlene. Alisson, cruzamento, desvio, a bola vai entrando, vai pra fora. Muito pouco pra você de novo no replay, cruzamento, desvio de cabeça. A bola desvio no adversário e olha por muito pouco essa... Preocupação do Darlene, autorizado, parte o pé direito, uma bomba! Não é outra ideia, parece que você jáilizou a bola, de alto focozamento, desvio de embro leven nossos jogados, desvio de cabeça! Que ele é delissão! Pela! Prazer com gol許ückt! O que é isso? 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 Muito bom, O que foi aqui em torno de Itadual foi o craque do campeonato com várias emissoras, o que fica com essa sensação também? e, também, quem sabe, até um apelogo e não um adeus? Com certeza fica. Com certeza fica. A gente conseguiu todos os objetivos do clube, foi o campeão estadual e estamos conseguindo agora, o objetivo de primeira colocação e se manter no G4, no G8 da CLC. O que você viu desempenhando a sua equipe hoje em termos de retorno que você pediu? Muito bom, muito bom, acho que hoje nós tivemos realmente um jogo tático, um jogo equilibrado, um jogo constante, momentos que a gente foi agressivo, momentos que nós tivemos que suportar, então acho que assim, hoje eu saio daqui muito feliz e aproveito a ensejo para parabenizá-los, né, todos os atletas por isso, né, o desempenho, o comprometimento, né, a lealdade com o trabalho e com a instituição, acho que isso não tem preço, então eles sabem que cada vez mais você pegar uma equipe como nós pegamos o adversário desse esporte, requer isso, né, e não só isso, o futebol hoje requer isso constantemente, então acho que é esse equilíbrio e essa constância que eu acho que nós estamos chegando perto dela e encontrando, né, mas isso aí é mérito dos nossos atletas, então diretoria que vem fazendo todo o esforço, fazendo a sua parte de uma maneira muito leal, então assim, o staff, né, comissão, então assim, é parabenizar a todos, simplesmente isso, que hoje foi a prova disso. Com o pé no chão, claro, mas assim, o ABC está pegando nessa série sem início, eu vou chamar início, mas já vamos para tantas rodadas, adversários que vão, se não estão brigando ainda, mas ainda vão, devem brigar por uma questão de acesso, né, isso dá uma satisfação também, achar que esse crescimento está vindo com adversários difíceis também? Com certeza, com certeza, eu acho que cada dia mais que você, né, busca isso, até você chegar nessa constância, nesse equilíbrio, e aí oscilando isso e tendo esses jogos dessa forma, né, projetando coisas grandes, você fica feliz com o desempenho disso, né, dos nossos atletas nesses momentos, então isso só serve para que eles possam cada vez mais se fortalecerem mentalmente, ter humildade, pezinho no chão, que falta um longo caminho para a gente poder conquistarmos os nossos objetivos, que é a permanência, a classificação, e aí sim, depois é um outro campeonato que se joga caso a gente venha conseguir essa classificação. Deixa eu perguntar mais uma questão sobre planejamento da semana, o ABC, se não me engano, joga na segunda, né, joga na segunda contra o Ipiranga, muda alguma coisa, como é que fala um pouquinho do adversário também, que você já conhece? Não, muda sim, nós nos reapresentamos amanhã, quem não participou vai ter um treino, né, amistoso com uma equipe daqui, e após isso nós vamos dar folga a segunda tarde e terça-feira todo dia, porque o jogo é segunda-feira, né, então retornamos, reapresentamos na quarta pela manhã. Ipiranga é uma equipe muito forte dentro de casa, né, muito intensa, futebol gaúcho, né, competitivo, forte, tem qualidade, então é outra pedreira que nós temos e mais ainda distância para chegar lá. Temos que se preparar bem, descansar esses atletas e fazer uma outra abençoada semana aí, para que a gente possa ter êxito também.